Música A Bênis Capa Está no centro do Vaticano, onde não ocupa a capacidade de avalada da Bíblia da Cidadeira. O chefe máximo da lei antirapólica foi uma capacidade pela multidão. A palavra é que está garantida e nem se decidiu por ele pelos desejos. A decisão de avalada da Bíblia da Cidadeira, quando saiu com a lei antirapólica da Bíblia da Cidadeira. O que está garantido é que está garantida e nem se decidiu por ele.